Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Chora API, eu sou o Rafa Lemos e nesse vídeo a gente vai entender um pouquinho do que a gente pode ter de dados, de informações dos alunos da plataforma Hotmart. Toda a coleta foi feita via API, que a plataforma disponibiliza para nós, simplesmente alguns detalhes passaram despercebidos na hora da coleta de dados. Eu vou mostrar para vocês como eu resolvi alguns detalhes, principalmente das aulas, e o problema que surgiu ao eu analisar os dados dos meus alunos. Antes de iniciar o vídeo, aproveita e já deixa seu like aqui e se inscreve no canal. Bora para o vídeo! No módulo do Hotmart, a gente consegue pegar muitas informações, muitos dados, para a gente poder ter uma análise mais precisa do que está acontecendo. Só que tem alguns detalhes que a Hotmart ainda não entrega para nós via API, e uma delas são as horas, o tempo de aula que a gente tem. Aqui no Power BI, eu tive que desenvolver uma nova planilha para poder utilizar esse tempo de aula. O que eu fiz para vocês entenderem? Eu vou em Transformar Dados, e em Transformar Dados eu criei uma planilha, que eu estou chamando aqui como Tempo Aulas, que contém todas as aulas, e ela está conectada no SharePoint. Eu tenho os minutos das aulas, o nome, só para eu poder referenciar, e o ID da página, para vocês verem que realmente está conectado no SharePoint. Aí eu tenho duas planilhas dentro do SharePoint, como apoio, para a gente poder ter o resultado esperado. Feito isso, eu consegui ter esse resultado todo aqui, de total de módulos, total de aulas, sendo que das 67 aulas, tem 16 horas de aula, tem 4 lives, e 5 horas de lives. Os módulos estão divididos dessa maneira aqui, em Boas Vindas, Conta Azul, Unumie, Hotmart, Bling, Conta Azul no Pentaho, Trello no Pentaho, e aqui a gente consegue ver todo o detalhamento das aulas, com o tempo de aula e o total para cada módulo. Com isso, eu pensei, eu vou analisar a parte dos alunos, eu vou analisar o que está acontecendo com os alunos, de que maneira que eles estão acessando, o que eu tenho para ter informações dos alunos. E eu vou estar fazendo a análise aqui, e descobri que eu estou com 78 alunos, sendo que são 78 alunos distintos, sendo que eles estão distribuídos em dois produtos que eu tenho, que é o ChoraPay curso completo e o ChoraPay módulo Conta Azul, sendo 71 alunos do curso completo e 8 do módulo Conta Azul. Feito isso, beleza, então eu tenho um total de 79 alunos, se a gente somar os dois aqui, só que como um comprou o Conta Azul e depois foi para o curso completo, agora eu totalizo 79 compras, 79 alunos nos dois produtos, só que distintos eu tenho 78. Onde é que eles estão localizados? Um é na Espanha e outros no Brasil. O Class ID. Aqui surgiu uma dificuldade para eu entender o que estava acontecendo, o que é esse Class ID. O que é? Esse Class são as turmas que eu tenho dentro da plataforma Hotmart. Por exemplo, no Conta Azul eu só tenho a turma do Conta Azul. No Completo eu já tenho uma outra divisão de turma, que é Completo, Conta Azul, Omiê, Ling, Hotmart. Eu tenho essas turmas, essas classes, Class, dentro do curso completo. Logo, aqui, esse cara aqui, o Class ID, eu preciso pegar para poder identificar de que maneira que eu vou entender onde é que o aluno está, o que ele está fazendo e tudo mais. Só que eu tenho um problema. Na API da Hotmart, eu não consegui localizar onde eu puxo esse Class, a descrição dele. E eu descobri onde é que a gente pode fazer isso. Eu vou na Hotmart, na parte de turmas, do curso completo, e eu vou clicar aqui na Omiê, que eu não tenho nenhum aluno ainda. Eu clico na Omiê, aparece aqui em cima o código da classe. Se eu vir aqui, voltar e ir no Conta Azul, que eu tenho dois alunos, aparece a classe, o código da classe. Logo, eu vou ter que fazer uma nova planilha para ter as classes de cada um dos cursos que eu tenho à venda. Eu copiei aqui o ID do Conta Azul e deixa eu abrir um bloco de notas para poder colar ele aqui e fazer a comparação. colei, vem aqui no Chora API, vai no bloco de notas, e aqui, ó, é exatamente esse cara aqui, esse último. Logo, eu consigo, a partir de uma procura dentro do Hotmart, pegar qual é a classe e nomear ela de acordo com o ID. Dessa maneira, eu consigo entender quais alunos estão no curso completo, quais alunos estão no Conta Azul, módulo Conta Azul, módulo Hotmart, módulo Bling, módulo Omiê. Dessa maneira, também, eu consigo clicar no, e eu consigo ver, ó, esses dois alunos tiveram acesso, os últimos acessos, dia 3 do 7 e dia 4 do 7. Nesse outro aqui, ele teve acesso, um dia, os dois alunos tiveram acesso no dia 6 do 6 e dia 22 do 6. E no primeiro, que é o completo, tem alguns alunos que não tiveram acesso. Aí eu consigo trabalhar essa parte também de engajamento, essa parte de como é que a gente está referente ao engajamento da turma. Só que tem um detalhe, tem algo que eu entendo que o meu curso não é para pessoas que querem realmente fazer todo o curso, fazer todos os módulos, e sim módulos específicos de acordo com a necessidade, para poder atender a demanda que ele tem inicialmente. Dessa maneira, por causa disso, o engajamento, que eu só tenho dois alunos realmente engajados. Que eu, clicando aqui, eu consigo ver, conseguiria ver quais alunos que tem, ó, eles estão na turma, ChoraPi, no curso, ChoraPi, curso completo, na classe V92, V94. Se eu vir na classe aqui, e vir aqui no curso completo, a gente pode ver que aqui em cima é o V94. Então, os dois alunos que estão com maior engajamento, são os que estão no curso completo. Os demais, médio, tenho 24 alunos de engajamento médio, que acessaram frequentemente, e dessa maneira eu consigo entender quem está acessando, quem não está acessando, e fazer um trabalho em cima desses dados. E para finalizar, aqui eu criei um gráfico para ver o acumulado no decorrer do período de alunos. Lá no primeiro dia que eu vendi, eu consegui, tive três vendas, dia 8 de novembro de 2021. E foi aumentando, graças a Deus, no decorrer do tempo. E hoje eu chego a 78 alunos distintos. E o principal, a gente consegue fazer toda essa análise, fazer todo esse tratamento de dados a partir da API do Hotmart. E a gente pode tomar algumas decisões em cima desses dados, em cima do que eu estou mostrando para vocês. Para frente, eu vou montar esse dashboard aqui também, aqui eu fiz básico para eu poder entender o que tinha, para realmente começar a disparar e-mail para os alunos, para poder entender o que está acontecendo, para os alunos começarem a ter mais engajamento no curso. e principalmente para eu ter um feedback desses alunos, no que eu posso melhorar, no que eu posso trazer também para o curso ChoraPay. Não esquece de deixar seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal, e principalmente, se você conhece alguém que precisa conectar na plataforma Hotmart, compartilha esse vídeo, porque tem o link do curso na descrição do vídeo. Muito obrigado, até a próxima.